oi meus pessoal querido é madrugada e tu não consegue dormir direito, ta sem sono então faça como eu, crie uma pequena peça para violão e toque baixinho para não acordar os vizinhos foi assim que surgiu Down Rain, que é essa pequena peça que eu apresento para vocês agora aqui espero que vocês apreciem esse momento e risco-fian e inglês Amém. 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 Amém.